Fala rapaziada da TV Galo, aqui é o Alejandro. Fala galera, aqui tá falando o Bruninho. E agora a gente vai contar um pouco da nossa amizade. Ah, 2014 né? Quando eu cheguei, porque o Bruninho já tava aqui já faz tempo. 2014 quando eu cheguei, começou a nossa amizade, sempre jogando junto. Começou mais em 2015, 2014, eu vou confessar que ele era um pouquinho tirado, sabe? É, porque a gente tinha o grupo de BH e o grupo de quem chegava. E o Bruninho era do grupo de BH e eu era do grupo de quem chegava. Mas em 2015 mesmo que começou a aproximar mais, o Alejandro começou a fazer um monte de gol e um monte de assistência pro Alejandro. Acabou que aproximou mais. E coincidiu também da gente subir pro profissional junto e acaba aproximando de fato. Acredito que foi pelo convívio, né? É. Porque antes a gente, cada um tinha um grupinho ali, aqui e ali. Chegou no profissional, a gente era as novidades e todo mundo tava no grupo e a gente acabou se conhecendo melhor, né? É, na base a gente já era amigo, mas quando subiu aqui, aí que... Acabou aproximando de fato. Acabou aproximando, porque ficava gente, ficava gente da gente, eu e ele sempre, concentrava junto. Então, acho que isso que fez essa afinidade. Pô, a gente tinha umas conversas muito idiotas quando subiu, né? Esse trem bobo. Aí do nada começou a conhecer, o cara falando melhor, depois que teve a bebê e tal. Nossa, o Bruno mudou bastante. Mudou muito. A última vez que a gente jogou em dupla, aí não deu pra ninguém, não. Acabou com todo mundo aí no CT, Vina, né? Guga, Misha, não. E foi triste pra eles. Mas contra sim, eu ganhei. Cara, quase mentira. Ah, zoeira, não, nos brinca com tudo. Se achar ruim, já fala na cara, já resolve ali. Isso é o mais importante, sinceridade. É verdadeiro, né? Eu acho que com ele sempre, se treinou mal, ele chega e fala, é, hoje você não treinou bem, se treinou mal. Então, acho que isso é fundamental, você ter um cara que, que sempre tá, tá te falando a verdade e você pode poder sentir que o cara, o cara tá querendo o seu bem e quer te ajudar sempre. Conselheiro do, 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 né? Me ouro ali. Eu sou muito bom de conselho. A gente sabe que a gente subiu agora e tal, que as coisas acontecem muito rápido, ter a cabeça no lugar, perto do chão, que a gente vai melhorar. Na Copa São Paulo, eu, Kevin, entrou no quarto dele. Ah, não, isso eu lembro. Nossa, cara. Trancamos por dentro e ficamos lá e eles ficaram batendo. Tu chamou o porteiro pra abrir e aí na hora que eles entraram, o Kevin escondeu do lado de fora da janela e eles procurando quem trancou, quem tava lá dentro. Esses caras é maluco. Eles conseguiram entrar na hora da janta, a gente desceu, jantou, eles voltaram antes, entraram no meu quarto e tal. Entrou ele e o Kevin. Aí eles trancaram por dentro, a gente bateu no cartão e não conseguia abrir a porta. Chamamos o cara da recepção, não tinha como abrir, não sei o quê. Do nada a porta abriu. A gente entrou, procurou todo mundo, não tinha nada, não tinha ninguém. Aí a gente falou, o que que é isso, cara? Que coisa estranha e tal. Na hora que a gente abre a janela do prédio, mó altura, os caras pendurados lá, indo pra caramba. Pelo amor de Deus, velho. Aí não dava. Esse dia foi louco. Aquele dia foi engraçado, hein, mano? Fico feliz por ele, né? Estava merecendo já faz um tempo. A gente foi muito criticado no ano passado, porque errou alguns gols, mas quem conhece ele sabe que sempre foi goleador e esse ano fez tudo correto e vai continuar muito mais tempo aí. Ah, continuar trabalhando do jeito que ele trabalha, firme. Acho que ele sabe que tudo tem seu tempo. Igualzinho comigo ano passado, ele viu. Ele tava presente mais que todo mundo. Então acho que é trabalhar, fazer tudo certinho, que na hora certa vai chegar a oportunidade dele e eu tenho certeza que ele vai agarrar, porque é um craque. O Bruninho curte tudo, menos pagode. É. E eu sou fã de pagode. Mas é, a gente curte funk. Às vezes, umas músicas de fora aí que eu não sei, eu sempre mando mensagem pro Bruninho, como é que é o nome daquela música? Aí ele vai e me ajuda, mas o Bruninho curte tudo. Eu curto só pagode e funk. As músicas que eu escuto a maioria são batidas, é beat, né? É eletrônico, eu gosto também. É esses caras criados com voz aí. Essas músicas loucas dele. Faz o beat, então. É só assim as músicas, pô. Ah, galera, valoriza as amizades aí, porque não é todo mundo que quer seu bem. Tem muita gente falsa, mas com ele eu sei que eu posso contar, valeu. Tem que valorizar, porque não é sempre que você encontre um cara que quer seu bem, de verdade. Então, se você tiver um amigo verdadeiro aí, valoriza. Pode ir? Fala, galera, da TV Gala, não. Fala, galera, da TV Gala, aqui é o Bruninho. Tchau, tchau, tchau.